Música Bem-vindos à 9ª edição do programa Roda Viva, um programa da SMTV que leva os Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até aos Açores. A meados do século passado, um grupo de audazes empresários michelenses fundou aquela que seria mais tarde a primeira companhia aérea portuguesa. A Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos de então, depois transformada em SATA, SATA Açores e no Grupo SATA. Pedro Gomes, Sociedade da Holanda, esta semana que passou ficamos a saber que o plano de negócios que encerrava uma hipótese de venda de 49% das Açores Airlines, então SATA internacional, foi burado. A SATA é um instrumento fundamental para a construção de uma unidade política chamada Açores, de uma comunidade política chamada Açores. A SATA é aquilo que nos une, a SATA une-nos mais do que muitas outras coisas. Qual é a importância que a SATA tem, e um pouco mais à frente já vamos falar deste caso, mas no sentido mais lato, qual é a importância que a SATA tem de facto na construção dessa comunidade política? A importância da SATA, eu juro que é indiscutível, e podemos analisá-la sob vários prismos, mas eu direi que os fundadores da SATA foram visionários ao seu tempo, que contra todas as expectativas e todas as probabilidades... Permito-me, para antes, os fundadores da SATA tentaram combater a periferia da ilha de São Miguel no contexto da aeronáutica civil mundial. Naturalmente. Era uma ilha periférica no contexto dos Açores, inclusive. Naturalmente. E a ideia de combater essa periferia permanece hoje, porque a SATA é um instrumento estratégico, a SATA, como dizemos, SATA, Grupo SATA, as duas empresas, a SATA Açores e a SATA Internacional, são instrumentos estratégicos para a região, não só para a coesão territorial, para a coesão humana nos Açores, mas para a coesão territorial nas ligações dos Açores com o continente. E a SATA é um instrumento importante para assegurar o cumprimento do princípio da coesão territorial, que implica também, como aqui já falamos algumas vezes, uma solidariedade por parte do Estado. Isso não há dúvidas. E, sobretudo, permitimos que não fiquemos, isto é, os Açores não fiquem dependentes dos humores, das variações cíclicas acentuadas do mercado. Porque todos nós temos a consciência de que é estar fechado numa ilha, sem poder sair, porque está há mau tempo, porque não há ligações aéreas e porque a nossa vida para, literalmente, a nossa vida pessoal, a vida dos negócios, para porque não podemos circular. E os Açores não podem correr o risco de ficar numa circunstância em que nenhuma companhia queira viajar ou, então, alguma companhia queira viajar e possa praticar preços insuportáveis para todos os Açorianos ou para as empresas Açorianos, porque também estamos aqui a falar de uma dimensão de transporte de passageiros, mas na dimensão também de transporte de mercadorias. A SATA é, portanto, as SATAs, a SATA Internacional e a SATA Açores, são empresas estratégicas para os Açorianos e para a região. E, nessa medida, a região deve cuidar melhor da SATA. Já lá iremos, com certeza, quando falámos também aqui do abortado processo de privatização da SATA Internacional, mas eu creio que a região deve cuidar melhor da SATA e, sobretudo, nós não podemos manter a SATA, a SATA Açores e a SATA Internacional, na esfera pública, a qualquer custo e com o preço que os Açorianos têm pago até agora, por via de uma ação descuidada, eu era mesmo pouco competente do Governo em relação a esta empresa. Ou em relação às duas empresas, em relação ao grupo SATA. E a interferência política sistemática na gestão da SATA, com definição de rotas, com definição de encerramento de rotas, mudança de gestores periódica, interferência na própria gestão. O Governo não deixa a SATA tomar decisões que são próprias dos conselhos de administração de empresas e de empresas públicas. Isto tudo tem conduzido a SATA, e além de que o Governo não paga a SATA, ou o grupo SATA, aquilo que deve. O Governo Nacional não paga, a tempo e a horas, as administrações compensatórias pela prestação do serviço público. O Dr. Roberto Amaral, perdoa-me a interrupção, o Dr. Roberto Amaral foi Presidente da SATA no tempo de um Governo ainda do Dr. Montamaral, dizia que a principal função do Presidente do Conselho de Administração da SATA é portugela dos desmandos do seu dono, do acionista, que era o Governo Regional da altura. Faz mais sentido ainda hoje fazer uma afirmação dessa natureza? Se essa afirmação significa que o Governo, ou que os Governos tiveram sempre a tentação de interferir politicamente na SATA, sim. E eu acho que... E isso porque ela é um instrumento também de construção da autonomia? Isso porque ela é um instrumento de coesão territorial, de construção da autonomia e a tentação dos governos de usar a SATA para a construção daquilo que entendem ser a coesão ou o reforço da coesão, naturalmente que depois se reflete nas contas da empresa. O que é verdade é que a SATA está, o grupo SATA está com contas em vermelho, teve os piores resultados históricos de sempre, tem capitais próprios negativos em 133 milhões de euros, está... Tem 70 milhões de euros de dívidas a fornecedores, fechou o ano de 2017 com 41 milhões de prejuízo, enfim, está numa situação... A previsão para 2018 é próxima, segundo a informação que o Presidente do Conselho de Administração deu. Exatamente, disse publicamente, espera os resultados deste ponto. Nós temos aqui um problema sério que não pode ser tratado com ligeireza. E sobretudo eu creio que o Governo tinha a obrigação de se entender com a oposição para encontrar uma solução política, estratégica, para a SATA que não fosse uma solução do PS versus uma solução do PSD ou uma solução do CDS versus a solução do PSD ou do PS. Eu creio que a SATA, o grupo SATA é demasiado importante para os Açores para que seja alvo de uma política e de uma luta político-partidária como temos assistido. Piedade, há quem diga que a única coisa que nos une a todos, às nove ilhas, às nove comunidades, é o culto ao Divino Parápido. Há quem diga que a SATA também contribui para essa nossa união. Eu concordo. Claro, a SATA, a RTP, a Açores, ou seja, todas as formas de comunicação são importantes para unir quem está distante e quem não se conhece. Portanto, os meios de comunicação a comunicação favorecem não só a aproximação das pessoas, mas também a descoberta das pessoas. E eu penso que a SATA teve um contributo enorme na própria construção daquilo que chamamos de açorianidade, deste sentimento de ser açorian e de conhecer as outras ilhas. Velhos tempos havia o Ponta da Argada que fazia a ligação entre as ilhas e que de alguma forma contribuiu para isso, mas sem dúvida que os aviões da SATA deram uma projeção enorme à ideia de Açores, à ideia de identidade açoriana. E depois ligando a região ao continente de uma forma mais fácil. Eu lembro-me da primeira vez que viajei a Lisboa, tive que ir a Santa Maria apanhar o avião grande, como nós dizíamos, dormindo em Santa Maria para poder fazer essa ligação, porque não havia essa possibilidade, porque a alternativa era o barco durante três dias. Então, realmente, é de há muito pouco tempo, mas nós já nos esquecemos do tempo em que não havia aviões para sairmos das ilhas. E nós já nos esquecemos do tempo em que o aeroporto era um lugar de diferenciação, um lugar de abertura da ilha ao exterior, que nós íamos assistir à chegada dos aviões e à chegada das pessoas. Hoje em dia o aeroporto faz parte do cotidiano de muitas pessoas, é um lugar quase como uma paraja de autocarro para muita gente de entrada e saída. Portanto, a SATA, sem dúvida, faz parte das nossas vidas, a aviação faz parte das nossas vidas e, como o Pedro disse, é um elemento de coesão. Simplesmente, claro que mudou muito entre os tempos em que a SATA dominou e foi sozinha a dar resposta ao transporte e a realidade que nós temos vivido nos últimos anos com a presença de outras alternativas e de outras companhias. E há um fenómeno que nós só tomamos consciência quando essas outras companhias começaram a atuar na região, que é a viagem não é apenas um bilhete que se paga, é um conjunto de elementos que fazem parte de uma tarifa em que se pode desmembrar o pagamento do lugar, o pagamento da comida, o pagamento de ser os primeiros a serem atendidos, ou seja, há uma série de parcelas dentro do bilhete que as companhias que rentabilizam, digamos assim, uma tarifa eventualmente mais baixa, depois vão acrescentando o bilhete. O bilhete da SATA era um bilhete coesco que nos dava bagagem, que nos dava um conjunto de regalias e de benefícios e que nós não tínhamos… Que nos permitia alterar, buscar por patacos através… Exatamente, ou seja, decidir à altura não viajar, portanto, nós tínhamos um conjunto de comodidades, às quais não dávamos valor material. Ou seja, nós tínhamos um serviço de excelência e muitas vezes estávamos preocupados com as minudâncias do serviço. E não tínhamos consciência de que cada elemento daqueles era numa outra companhia pago à parte. Isto só houve consciência disso quando realmente surgiram as companhias de low cost que começaram… É um facto com valores muito baixos, mas depois, para nos darem o equivalente das regalias que nós tínhamos na SATA, acabamos por ter um bilhete bastante mais caro. Ou então adotámos uma outra forma de viajar. Toda a forma de viajar com uma mala mais pequenina, de cabina, ou seja, não há bagagem temporal. Portanto, os acionianos começaram a perceber que viajar de avião não era aquilo que eles pensavam que era e ao qual foram habituados através da SATA e, portanto, para um acioniano viajar era SATA, era igual a SATA. Hoje em dia, essa equação já não é a mesma. E o que, já dissemos isso em outro programa, o que mais preocupa hoje em dia, com todos esses acontecimentos que tem marcado esta companhia, é realmente o fato de nós começarmos a perder alguma confiança, algum carinho, digamos assim, direto para essa empresa. Eu juro que o Pedro dizia que era importante criar aqui uma estratégia que não tivesse a ver com partidos, nem com quem está no governo. Eu acho que o doutor António Monteiro... Uma espécie de pacto de regime para a SATA. Exatamente. O doutor António Monteiro, que foi responsável na TAP, pela área da comunicação, ele refere que o que é preciso para a SATA, ou que ele descreveu que o que era preciso para a SATA, era uma gestão profissional, à semelhança do que foi feito na TAP, em 2000. E eu penso que essa gestão profissional ainda não se vislumbrou nos últimos tempos. Têm rodado realmente pessoas pela administração da SATA, mas, tal como os, não comparando, mas os clubes de futebol vão buscar o treinador mais experiente e que foi capaz disto e daquilo para, por vezes, mobilizar uma equipa de futebol. Eu penso que a SATA precisa de alguém com um know-how na área da aviação, porque isto é um negócio que já não se compagina com a nossa pequenez e com o nosso fechar de portas. Ou seja, é um negócio que tem que ser feito na concorrência, que tem que ser feito com horizontes mais alargados, mas que tem que servir os açorianos, tem que respeitar o serviço público que a aviação representa para um insular e tem que também, e isso é extremamente importante, manter-nos ligados à diáspora, ou seja, servir também as nossas comunidades e ligar-nos e aproximar-nos. Nós não podemos permitir que as companhias que prestam serviço público na área da aviação nos distanciem das nossas comunidades da diáspora, onde, por contrário, tem que haver uma aproximação através da aviação. Talvez o facto de não existir, nos anos 60, 70, essa regularidade de devorço fez com que muitos dos nossos imigrantes levassem 10, 15, 20 anos para voltar à ilha e hoje não se justifica isso. Nós estamos a quatro horas, não há justificação para que a companhia que serve aos Açores ou as companhias que servem aos Açores não sejam também um erro de ligação para a diáspora. Por isso, há aqui exigências, obrigações, digamos, um núcleo duro que não pode ser beliscado, o serviço que se presta nos Açores tem que respeitar o conjunto de pressupostos e, obviamente, que também tem que ser rentável, não pode ser ruinoso como está a ser empado. É verdade, porque a SATA tem uma dupla função, este negócio da aviação tem uma componente de serviço público, isto é, a SATA em Açores faz serviço público quando faz as viagens em Terilhas e a SATA Internacional tem serviço público, como tem a Rainer, quando presta um... Não tem a TAP, não tem todas as companhias que vão para a Ponta da Alhada, para a Horta, para os Gateways e lá, em política de São Alberto. Agora, há uma componente de serviço público e há uma componente de negócios e o que está a ser esquecido é a componente do negócio e eu acho que... Mas daí que a Piedade dissesse que a SATA carece de uma administração profissional, que saiba do negócio. E claramente... O que temos visto ultimamente são... teve a administração de Luís Barreirão, a administração absolutamente política, que mesmo assim tentou fazer alguma alteração ao nível do negócio, fez um plano de negócios passado que foi tornado público pelo próprio acionista, uma coisa que é absolutamente incompreensível e depois disto esse plano de negócios foi totalmente abandonado e chegamos à decisão de vender 49% da... A SATA tem mudado de planos de negócios, tem mudado de opções, tem aberto rotas, tem encerrado rotas, tem aumentado o pessoal. Aliás, as contas do ano passado demonstram isso mesmo. As despesas com o pessoal sobem, as despesas, os custos com os afetamentos de aviões sobem também. Portanto, há aqui um conjunto de despesas que não estão nas contas, são públicas, as contas de 2017 do Grupo SATA, demonstram de facto aqui um conjunto de inconsistências, de incongruências, de gestão de negócio de uma empresa de aviação que não são compagináveis com aquilo que se exige de uma empresa, seja ela pública, seja ela privada. Volto aqui a dizer, na parte... é uma empresa pública que presta um serviço público pelo qual ela é remunerada. Ponto. Nós não somos especialistas em aviação civil... Não, não somos... Mas custa a perceber, por exemplo, a aquisição do A330 ainda há dois anos, a sua apresentação com o POMP e a sua substância para dois anos depois, se ter chegado à conclusão que a Renault não é adequada à operação da companhia. Com custos de manutenção, com problemas depois de reparação, enfim, com todos os problemas associados a estas mudanças, não é mesmo que mudar um carro, comprar um carro hoje, comprar um carro amanhã. Sim, formação de pilotos, etc. Claro, tripulações, tudo isso. Acreditação dos pilotos, enfim, um conjunto de problemas mais vastos. E eu creio que nós temos nesta linha de que precisamos de uma gestão mais profissional para a SATA. Eu acho que é preciso também acabar com uma limitação que tem vindo a ser repetida nos orçamentos regionais, que tem a ver com as remunerações dos gestores públicos. E eu creio que a SATA é claramente uma circunstância em que a limitação que todos os anos é colocada no orçamento e que vigora com o orçamento. De que nenhum gestor pode ganhar mais do que o Presidente do Governo Regional não deveria ser aplicável à SATA, deveria haver uma extensão para a SATA numa linha daquilo que eu estou a defender, que é uma alteração profunda na maneira como a SATA se relaciona, ou por outra, uma alteração profunda do modo como o Governo Regional se relaciona com a SATA. O acionista se relaciona com a SATA porque, das duas uma, ou o Governo Regional quer salvar a SATA e entende que a SATA é estratégica para os Açores, ou não quer salvar a SATA e então fecha a porta da SATA. Mas tenho que dizer claramente o que é que quero fazer. Agora, é preciso acabar este fingimento de que se vai colocando sempre um movimento na SATA e nos poemas da SATA e nunca há uma solução definitiva. E a questão da SATA internacional e da privatização de 49% da SATA internacional é um sinal desta hesitação política e de mais honramento colocado no problema, porque não tenhamos nenhuma dúvida. As coisas correu muito mal com este processo de privatização de 49% da SATA. O concurso acabou por ser anulado e não foi anulado pelas razões que o Governo Regional divulga em comunicado. O Governo Regional vem dizer em comunicado que anula o concurso porque o Parlamento açoriano divulgou alguma informação que o Governo enviou para a Comissão de Inquérito ao setor público empresarial e que terá sido divulgada inadvertidamente pela Assembleia, pelos grupos parlamentares e pelos deputados. E com um fundamento nesse facto... A Penas foi digitalizada para os membros da Comissão de Inquérito. Dispostamente que não devia ter sido digitalizada, devia ter se mantido em suporte de papel. Foi isso que foi dito no Ministério. Muito bem. E que devia ser consultada na presença do Presidente da Comissão. Foi isso que o Governo pediu no ofício que enviou o Parlamento. O processo está tudo inquinado já de antes disso, quer dizer, não é por aí... Aliás, só para que abriam parentes, o editorial do Paulo Simões refere que, ao que parece, na Islândia já se conhecia... Sim, há notícias, foram divulgadas as notícias da Islândia... Não era assim um segredo tão bem guardado que não tivesse divulgação. Agora, há sem dúvida aqui um procedimento que pode ter servido... Sim, mas foi necessário aparecer o documento da Assembleia para alguém aí reposcar as notícias da Islândia. Exato, exato. E, supostamente, a história começa pela solicitação desta Comissão destes documentos. Portanto, ao que parece, segundo reza a história, o Presidente da Comissão terá solicitado ao Governo os documentos que estavam a ser objeto do concurso, portanto, da privatização dos 49%. Eu penso que, da comunicação social, do que a gente pode ler, das intervenções da Secretária Regional, já, como o Pedro estava a dizer, isto já estava mal, ou seja, o caldo já estava um pouco azedo, não foi este episódio que terá destronado. A Sra. Secretária, em Augusto, terá dito que o futuro da SATA não dependia da privatização, portanto, ou seja, cenário B havia, não sei. O certo é que a orientação do Governo foi que se reabrisse um novo concurso, portanto, ou seja, vão insistir na privatização dos 49%. Poderia haver um outro cenário que não fosse a privatização, menos foi isso que a Secretária deu a entender. E também deu a entender que estava em causa do caderno de encargos não estar a ser cumprido. Portanto, nós também temos que ver que ficou apenas um concorrente, isso é sempre mau no concurso, quando existe apenas um concorrente, que tentou, aparentemente, julgar... O concurso não era interessante, as condições não eram interessantes e o negócio não era possível. E tentou julgar a seu favor, tentou julgar com condições... Essa é uma dúvida que se me levanta, é no sentido de porquê é que, se esse concorrente fez exigências que estavam, que não estavam enquadradas no caderno de encargos, o concurso não foi logo ali a encerrar. É, mas a questão é justamente... A será a questão que ia fazer o Pedro Mouros como jurista, como advogado. O concurso devia ter sido anulado logo que a proposta não se enquadrasse no caderno de encargos. Eu lamento não poder responder à pergunta que o Nuno está a lançar para a mesa, porque eu não conheço os documentos sequer que foram para a Assembleia. Essa é a outra questão. E também o que foi divulgado foram duas linhas... Exatamente. Conheço apenas aquilo que é público, não conheço os documentos da Assembleia... Mas foi assumido, foi assumido que havia uma proposta. A questão é... Só que esta proposta, afinal, não é proposta nenhuma. A questão é justamente, a questão é justamente essa. A SATA, a SATA... Há aqui um conjunto de datas que são cronologicamente importantes para se perceber este... Para se perceber que já estamos em novembro e que isto vem desde julho. O concurso é lançado em fevereiro. Em fevereiro, o Conselho de Governo aprova uma resolução, dia 28 de fevereiro, aprova uma resolução a abrir o concurso, a autorizar a abertura do concurso. Em abril deste ano, em 17 de abril deste ano, a SATA anuncia que a Aislander passou à fase da pré-qualificação. Em 27 de julho deste ano, o Governo Regional anuncia que há uma proposta da Aislander. Curiosamente, neste mesmo dia, a empresa no seu site diz que não apresentou qualquer proposta para o concurso. Mas há duas versões. Há a versão do Governo Regional, que diz que há uma proposta, e a Aislander, que suponho que deve saber o que está a fazer, publica no seu site uma informação de que não apresentou nenhuma proposta de compra dos 49%. Apresentou um documento, outro. A 30 de agosto deste ano, a senhora secretária regional que tem a tutela dos transportes, anuncia que em breve será conhecida a proposta apresentada pela Aislander. Em breve. A 13 de setembro deste ano, o Sr. Presidente do Conselho de Noção da SATA... A Comissão de Acompanhamento do processo ainda não disse nada. A 13 de setembro deste ano, o Sr. Presidente da SATA prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. E diz que a SATA aguarda um parecer técnico ou jurídico sobre a proposta apresentada. 13 de setembro. A 9 de setembro, o Governo Regional faz um comunicado a dizer que, como mandou uns documentos para a Assembleia... 9 de outubro. Perdão, a 9 de outubro. 9 de novembro. 9 de novembro. Estava certo. 9 de novembro, a 9 deste mês, o Governo faz um comunicado a dizer que, porque a Assembleia tinha divulgado para os deputados os documentos que ele tinha enviado e que tinha pedido para não serem reservados, que anulava o concurso e que isso prejudicava gravemente o concurso. Há aqui 4 ou 5 perguntas às quais o Governo tem a obrigação de responder em nome da transparência. A primeira pergunta é esta. Há ou não há uma proposta da Icelandair? A versão do Governo não corresponde à versão da Icelandair. A menos que estejamos aqui na semântica da expressão proposta. Uma carta pode ser uma... O Governo pode achar que é uma proposta. A Icelandair não há uma proposta porque a Icelandair não se comprava por x valor as quantas... Mas parece que é um tal documento com as condições que a Icelandair queria... Segunda questão... Não é bem, a Icelandair. A Loft Leider que é uma... Exatamente. A subsidiária da Icelandair. Exatamente. Mas é mais fácil para... Todos percebemos o que é questão de falar. É uma maneira que é mais fácil de dizer sátil internacional do que a Zendlider. Exatamente. Exatamente. Segunda pergunta. O parecer jurídico, técnico-jurídico que foi produzido, o que é que o parecer diz? O Governo não divulgou esse parecer. É ou não é verdade que esse parecer conduzia à necessidade de anular o concurso porque a Icelandair não tinha respeitado o caderno em casa do programa de concurso? É ou não é verdade que o Governo Regional usou esse parecer como fundamento jurídico para a anulação, para a decisão de anulação do concurso? Dar instruções à SATA para anular o concurso porque finalmente a SATA é que é... Lançar um novo nos mesmos modos. Lançar um novo nos mesmos modos. Lançar um novo nos mesmos modos. E depois a pergunta também, o que é que a Comissão Especializada de Acompanhamento deste processo de privatização opinou sobre o assunto? Também não sabemos. E devo confessar que tenho muita curiosidade de saber. A Comissão é presidida por um distinto advogado, um ilustre colega, Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados nos Açores, composto por personalidades insuspeitas. Aliás, quando... Já agora é uma Comissão que acompanha o processo, é uma Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Previsão que alguma coisa deve ter a dizer para não esquecer a todos se há proposta ou não há proposta e quando é que de facto o Governo Regional decidiu anular as propostas. Aliás, quando foi anunciada a Constituição dessa Comissão de Acompanhamento desse processo, o argumento que foi usado foi que seria uma forma de melhor... Melhorar a transparência. Exatamente. Melhorar a transparência e a forma como seria o comunicado aos cidadãos, tudo o processo, digamos. Já não era, ou não devia ter sido essa Comissão de Acompanhamento a dar esses esclarecimentos. Eu penso que... Há aqui sempre uma parte que é o segredo, a alma do negócio, não é? E portanto, é um processo às vezes de natureza sensível em que, se calhar, a cedência... Esse é o argumento que o Sr. Presidente do Governo quis dizer. Que esta era para a remuneração com base nessa fuga de informação, não é? Que o conteúdo que estava nos documentos é sensível. O conteúdo que estava nos documentos é sensível e que põe por terra a negociação. Como nós não conhecemos o conteúdo completo dos documentos... E o cidadão comum que é acionista, indiretamente acionista, também não tem direito de saber. Eu penso que sim. Nós. Nós. Nós os três que pagamos. Que pagamos. O pouco que veio para a comunicação social, nomeadamente aquela exigência de colocar um administrador durante seis meses para só depois decidir se fazer... Se um negócio interessava ou não. Se interessava ou não. E dizer qual o montante que estava disponível a pagar pelos 49%, parece-me uma condição completamente inacreditável e que logo à partida afasta um candidato desses. Portanto, é a única informação que nós temos desses documentos que foram apresentados e que configura algo que se já estava lá escrito desde de agosto ou de julho... Eu não vou poder dizer que ninguém conhece esses documentos. Não, agora... Conhece certos desses documentos. Agora... Eu não. Mas alguém... Alguém... Eu tentei ter acesso antes e não consegui. Não sei propriamente o que eu compro as respostas nessa área. Mas a questão não é de saber se cada um de nós pode ter acesso individual a este documento ou não. Eu acho que na fase em que está, e a nubulosa que se criou à volta deste processo, com o Governo a acusar o Parlamento Regional, que é uma acusação grave... O Presidente da Comissão. O Presidente acusado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. De passar para... Permitir uma fuga de informação sobre documentos alegadamente confidenciais. E vamos... Podemos aqui discutir se são confidenciais ou se não são confidenciais. Mas o que é verdade é que... Mas perante... Podem ser de interesses estratégicos... Com certeza. Guardá-los... Guardá-los até melhor dado. E perante a decisão que o Governo já tomou de anular o concurso e transmitir à SATA instruções para anular o concurso, o Governo só tem uma coisa a fazer, que é divulgar toda a documentação para que toda a gente possa saber o que é que se passou. Não sabemos se isso não vai acontecer. Não faço a mínima ideia. Não. Até hoje não aconteceu. Do dia 9 de novembro até hoje... Creio que ficava bem o Governo divulgar... Já é 15. Não é questão de ficar bem. É uma exigência porque os factos, as declarações públicas sucessivas dos vários responsáveis do Governo e da SATA, nomeadamente do seu Presidente de Constituição, na Comissão Parlamentar de Inquérito, na Comissão Parlamentar de Inquérito, levam, apontam para aspectos completamente diferentes daquilo que são os motivos pelos quais o Governo, em comunicado da 9 de novembro, decide ordenar à SATA, mandar à SATA anular o concurso. Há qualquer coisa aqui que não está esclarecido e é preciso que fique... Há uma estratégia da parte do Partido Socialista e do Governo Regional dos Açores de impetuar responsabilidades à Comissão de Inquérito e ao Presidente da Comissão de Inquérito, tentar, digamos, fazer uma espécie de spin-doctor da nebulosa, de todo o processo. Eu acho esse raciocínio um bocadinho estranho, não é eticamente aceitável e não... É uma pergunte. Não, mas não juro que tenha havido intenção direta ou estratégia de criar aqui um incidente para depois, com base nesse incidente, tomar uma decisão. É demasiado grave... O fato é que durante três dias falhou-se da fibra de informação, falhou-se da idoneidade do Presidente da Comissão e não se falhou da mentira. Mas, assim, eu acho que é demasiado grave envolver a Assembleia Legislativa num processo deles. E a própria Assembleia, segundo declarações da sua Presidente, instaurou um inquérito para apurar o processo que tinha acontecido. Portanto, aparentemente, a senhora Presidente declarou que houve inadvertidamente uma digitalização de documentos que não deviam ter sido digitalizados. Desde logo, isso é algo que deve fazer refletir quem está dentro deste processo, porque são realmente... Todos nós que já passamos por comissões parlamentares e pelo próprio Parlamento sabemos a importância do sigilo, a importância do segredo, digamos... Não é bem segredo no sentido de que não é... No dever de reserva. No dever de reserva. No dever de reserva, porque nós estamos a falar de algo que está em curso, que não estão decisões tomadas e que, muitas vezes, estas fugas podem comprometer os outros parceiros que estão envolvidos nos negócios. Portanto, há aqui... A matéria que passa na Assembleia é uma matéria sigilosa, uma matéria importante e, portanto, todos os cuidados são poucos para que os assuntos sejam tratados dessa forma. Portanto, acho que o Governo Regional tem, por princípio, esse comportamento e não iria nunca pôr em cheque a Assembleia Legislativa para se poder escapar de um negócio que, a fazer fé no pouco que se sabe, o resultado facilmente seria cancelado, ou seja, esta proposta facilmente seria cancelada, até porque ainda estávamos numa primeira fase, ainda faltava a proposta vinculativa da empresa, essa sim iria comprometer a empresa com a aquisição dos 49%, portanto, ainda estávamos na fase das condições e é aí que fica por saber que condições eram essas, se é só aquelas que saíram para a comunicação social e que outras... E se a empresa apresentou ou não apresentou tal proposta vinculativa? Aparentemente não. A empresa diz que não, desmentindo o Governo Regional. Até porque, não, a Secretaria Regional disse que estavam a conformar a proposta ou o documento, digamos assim, da empresa com o caderno de encargos. Portanto, havia aqui realmente um documento que estava a ser conformado com o caderno de encargos e, obviamente, se não compagina o caderno de encargos, não tem outra alternativa se não ser... Não é proposta. Então, nós certamente levaríamos aqui o resto do programa a falar da SAD. Claro. Eu só queria acrescentar uma coisa para terminar que tem a ver com a Comissão de Inquérito. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a probidade moral do Presidente da Comissão de Inquérito. O deputado João Bruta Costa é um excelente deputado e é um grande Presidente da Comissão. E o PS, desde sempre, nesta Comissão, fez tudo para obstaculizar o funcionamento da Comissão e fez tudo também para desqualificar o Presidente da Comissão. São vários episódios, levaríamos aqui um programa inteiro a desfiar os episódios, mas o Governo Nacional até se deu à luz de pedir um parecer jurídico ao Professor Paz Ferreira para justificar o não envio de documentos contabilísticos de empresas do setor público empresarial relativos ao último trimestre de 2017, que tinham sido pedidos pela Comissão de Comissão de Inquérito. Chegou a este ponto. Pareceria-se que nos custou 19 mil euros. Está publicado em Jornal Oficial. E na base... Nós levávamos aqui o resto do programa a falhar da SATA, até com gosto, por ser uma companhia que nos diz muito ao coração e que diz aos nossos principais telespectadores. Mas temos que passar à frente e, com certeza, vamos ter outras oportunidades de retomar o assunto em programas futuros que esperamos ficar no ar durante muito mais tempo. O Bloco de Esquerda reuniu a sua Convenção Nacional no fim de semana passado. Catarina Martins fez um discurso virando o partido para aquilo que se chama um partido do arco da governabilidade. Fez um discurso muito arrojado... Essa expressão já desapareceu com a geringonça. Sim, fez um discurso muito arrojado. Embora a geringonça não seja bem uma solução do governo, uma solução parlamentar, decidência parlamentar, que permite um governo estável, digamos. E fez também Catarina Martins uma apologia enorme a um governo de maioria relativa com apoio parlamentar. O Bloco de Esquerda pode estar na iminência de perder a sua importância ou ir ao governo com o Partido Socialista e com a CDU em 2019, Pedro Alonso? Eu creio que este congresso do Bloco de Esquerda, o congresso não se chama convenção, convenção, é sintomática. Nunca como nesta convenção o Bloco de Esquerda se referiu tanto a estar no governo e a chegar ao governo como agora. Aliás, eu acho curioso o nome até do pavilhão onde a convenção se realizou, o Pavilhão do Casal Vistoso. E isto fez-me sorrir intimamente porque, de facto, eu acho que... Fez-te lembrar o namoro sem casamento. Exatamente. E eu acho que o Bloco de Esquerda anseia fazer um casal vistoso com o PS sacudindo o PCP. O PCP. O PCP. Claramente este é o objetivo. E isto, quem seguiu com atenção a convenção, os discursos de abertura, de encerramento, o próprio tom das intervenções dos dirigentes mais proeminentes do Bloco de Esquerda percebe isto. O Bloco quer chegar ao poder. O Bloco gostou da sedução do poder, da influência que exerceu e não perdeu algum ímpeto que tem, porque algumas das coisas são complicadas e algumas das condições são muito difíceis de concretizar. Uma delas está-me a lembrar o controle público da banca e do setor energético. Não sei se António Costas estará, de facto, para aí virado, mas... Ou os contribuintes. Ou os contribuintes. Na moção de Catarina Martins, diz-se com todas as letras que é preciso acabar com as regras europeias de controle dos déficits. Portanto, há aqui coisas, de facto, complicadas. Agora, que claramente... É um discurso próximo do Sr. Salvini. Sim, 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 de algum modo. Eu creio que o Bloco de Esquerda aspira a ser, na política portuguesa, aquilo que os verdes, salvaguardando as distâncias ideológicas, aquilo que os verdes foram na Alemanha. O fio condutor, o partido que quebra ali a barreira dos 5% e que está nos 6% e pouco, e que, com os seus deputados, permite a formação de uma maioria e entra para o Governo. Uma espécie de charneira. Exatamente, um partido de charneira. Eu creio que, depois de se ter desmontado o conceito do arco de governação, que existia até à montagem desta geringonça, de António Costa abridosamente ter sabido montar esta solução de apoio parlamentar que, contrariamente a todas as expectativas, funcionou durante 4 anos. Já tinha sido testada aqui nos Açúdos em 26. E está a funcionar. Mas este está de papel passado, este é de papel passado e de negociação contínua. Ah, mas tu também foi, só que era da parte de mão. O Bloco de Esquerda sonha, de facto, chegar ao Governo e influenciar a governação de uma outra maneira. Agora, se olharmos para este Congresso, para esta Convenção, em contraposição com o Congresso de há poucos meses atrás, há bem poucos meses, do Partido Socialista, as ambições são completamente diferentes. O Partido Socialista e António Costa, não o dizendo claramente, ambicionam uma maioria absoluta e poder governar sem estar condicionado pela pressão, pela exigência dos partidos que apoiam esta solução. De qualquer maneira, os partidos não chegam ao poder só porque se namoram entre si. Os partidos chegam ao poder porque o eleitorado... Às vezes chegam ao poder sem namorarem mesmo, não é? Porque o eleitorado, assim, entende que é a solução. Eu acho que há aqui no Bloco de Esquerda uma clara, se calhar, idade da maioridade. Portanto, o Bloco de Esquerda nasce em 1999. É um partido muito jovem, mas é um partido que, de alguma forma, conseguiu fazer uma transição, se calhar, soft e moderna dos seres fundadores para um leque de jovens, sobretudo mulheres, que têm protagonizado o Bloco de Esquerda na política. Não está seduzida com estas jovens mulheres que protagonizam o Bloco de Esquerda. Não está seduzida, mas tem que reconhecer que, seja a Catarina Martins, seja a Mariana Mortaba, seja a Marisa Matias, são três mulheres que têm firmado, dentro das ideias do Bloco de Esquerda, uma posição bastante clara. Elas estão com medo porque elas anularam internamente a possibilidade da limitação de mandatos. Portanto, elas estão com medo de serem obrigadas a sair. Aliás, mesmo no nosso Parlamento Regional, a única força que até agora teve uma líder mulher foi o Bloco de Esquerda. Portanto, acho que isso é... O PSD, a Berta Cabral. Líder parlamentar... Não, líder parlamentar não, foi líder do partido. Ah, líder do partido. Estou a falar líder parlamentar, penso que sou o Bloco de Esquerda. A Berta Cabral foi presidente parlamentar do PSD. Foi? Já estava-me esquecendo dessa etapa. Não tinha assistência. Mas, de qualquer forma, eu acho que há aqui realmente um processo de desradicalização do próprio partido. Ou seja, o partido nasce de uma fusão, como nós sabemos, de várias forças partidárias. Nasce de uma posição muito radical e tem-se vindo a descolar um pouco do PCP. Mas o discurso radical não desapareceu. O discurso radical está lá. O discurso ideológico de esquerda está lá. Desapareceu o discurso ortodoxo da esquerda comunista. Mas há um aspecto que eu acho que é interessante, que é diferente do PCP. Portanto, enquanto que os congressos do PCP são extremamente uniformes nas posições, daquilo que foi dito desta Convenção do Bloco de Esquerda, houve tensões internas dentro da Convenção, alguns mais próximos da fundação do Bloco de Esquerda e esta versão mais atual com essa perspectiva de governação ou com essa intenção de entrar para o governo. É um facto que as cinco reformas estruturais que o Bloco de Esquerda apresenta são viáveis, digamos assim. Tocam aspectos que são importantes para a governação do país, seja na área da saúde, seja na área do combate aos problemas demográficos, que é algo que não se tem falado de forma muito incisiva, mas que é algo que nos deve preocupar. Porque o país está a risco de um verdadeiro envelhecimento. Porque os jovens que podem dar os filhos, digamos assim, ao país estão cada vez em menor número e nós perdemos cerca de 200 mil portugueses por ano durante três anos para a imigração. Foram, essencialmente, jovens entre os 24 e os 35 anos. Que é também o eleitorado de tipo do Bloco de Esquerda. Há aqui uma preocupação, esse é um facto, é um partido que chama jovens, chama muitas mulheres, sem dúvida que também é um partido que chama muitas mulheres, e nós vimos, vamos se calhar tocar nas eleições americanas, que estas duas dimensões da população são extremamente importantes para fazer virar os líderes tradicionais. Portanto, o Bloco de Esquerda tem essa característica, traz também, obviamente, as discussões ligadas ao ambiente, os dossiers do ambiente, que são também dossiers importantes, que têm vindo a ser... A questão não dos dossiers, a questão depois são as discussões concretas que, a coberta desses dossiers... Mas aí é que está a moderação em que, eventualmente, uma eventual coligação que possa existir a eva governativa, possa limar alguma posição mais radical. Agora, é muito importante introduzir este debate sobre determinadas áreas, que são, por vezes, áreas marginais, são áreas alternativas, até muitas vezes fala-se muito deste... O discurso sobre o ambiente, o discurso sobre a igualdade de género, o discurso sobre as minorias, etc. são sempre vistos de uma perspectiva periférica e alternativa. E, cada vez mais, tem que se reconhecer que são assuntos centrais, que têm que ser, alguns deles, tratados rapidamente, nomeadamente a questão ambiental... Há alguma desabilidade nos partidos tradicionais de tratar esses temas... Eu penso que há alguma resistência... É que nem sequer são temas difíceis de tratar... Não são difíceis, mas há alguma resistência em sair um bocadinho dos temas centrais... Uma resistência dogmática, digamos. Dogmática. Isso, no fundo, tem a ver com a forma como os partidos se estruturaram e se olharam com o discurso e a formação. E até a formação, porque aqui não olhando o meu colega, que também é de direito, se nós olharmos à formação de base de muitos dos deputados dos partidos, do arco da governação do Partido Socialista e do PSD e do CDS, a grande maioria são advogados, portanto, ou formados no direito... A conclusão da piedade é que nada como uma atriz para trazer aqui uma... São formados na área jurídica e na área económica. Basicamente são essas as áreas fundamentais. Quando nós olhamos alguns sociólogos, modéstia à parte, mas quando nós olhamos para estes partidos mais pequenos e que têm pessoas eventualmente mais radicais, nós encontramos pessoas que vêm de outras áreas de formação, que trazem um discurso dos tais dossiers que são mais esquecidos. E eu acho que isso é muito importante. A Mariana Mortago é economista, é doutoranda em economia e finanças públicas. A Mariana Matias é das Ciências Sociais, é socióloga. Mas tem um discurso diferente... O exemplo não prova... isso não prova nada. Nós a falar dessas três pessoas... Sim, que são os nomes que estão referidos aqui. Não, estou a falar da composição maioritária, porque por tradição... Não sei se eu sou, é economista. É economista... Mas por tradição... O Francisco João Semedo era médico, portanto, a gente pode aqui replicar os exemplos, podemos aqui desfiar a lista das... Por tradição, se calhar a questão está exatamente aí. Por tradição, a política faz-se no discurso do direito, costumava dizer quando olhava para os decretos, no juridiquês. E é preciso olhar para a Assembleia, é preciso olhar para o Governo de uma forma menos fechada em determinados cânons que estas áreas de formação, por vezes, condicionam. Apesar disso, todo o Bloco vive aqui um drama e isto foi evidente neste Congresso, que é o Bloco pretende, para as europeias, apresentou Marisa Matias como cabeça de lista, repete Marisa Matias, só ele já um deputado nas últimas europeias, o objetivo é crescer para ainda os 4.6 que teve nas europeias e o drama são as legislativas. E o Bloco de Esquerda arrisca-se a não repetir a votação que teve nas legislativas e o sobreparumentar perder peso e perder influência política. Este é o grande drama do Bloco de Esquerda. E este discurso mais fraturante em que o Bloco insiste... Achas que o PS pode obter a maioria absoluta sem esvaziar o Bloco de Esquerda? Não, o PS vai obter a maioria absoluta, por isso é que o discurso de Catarina Martins é um discurso contra o voto útil. E dizer, não, o voto desapareceu. O que é bom é termos aqui um governo militário... Sim, ela faz a apologia da maioria relativa. Claro, claro. Porque ela sente, e ela como líder partidária, sabe que o seu partido pode ser seccionado eleitoralmente, pode ser comido eleitoralmente, as franjas do partido podem ser comidas e o eleitorado desviar-se pelo PS. Naturalmente. Aliás... Mas a experiência da geringonça trará certamente um impacto nos partidos que fizeram parte da geringonça. Todos vão tentar rentabilizar. Obviamente. E o que vai rentabilizar mais é o PS. O PS é que está no poder. Sim, o PS é que está no poder, mas o PS não escondeu a geringonça. Ou seja, o PS tem demonstrado que faz alianças com o Bloco de Esquerda e com o PCP para determinados dossiês. E esses partidos que participam nessas negociações, nomeadamente a questão do salário mínimo, ou seja, a questão do aumento da rentabilidade dos cidadãos, podem e têm o direito de potenciar essas... Todos vão dizer que a medida foi conseguida graças aos seus votos. Isso é evidente. Agora, isso vai ter efeito com certeza no eleitorado. Ou seja, o eleitorado... A partir das eleições europeias e do resultado decorrente das eleições europeias, nós vamos assistir a uma radicalização dos discursos. Não é óbvio. Naturalmente. É inevitável. Estamos em campanha eleitoral. Estamos já em campanha eleitoral. Mas eu acho que é interessante ver o impacto que vai ter esta solução governativa que decorreu nesses quatro anos na leitura que os eleitores fazem disso. Portanto, a questão de que vai haver desgaste. É provável que o Bloco de Esquerda ganhou... Aumentou o seu grupo parlamentar por outras razões nas últimas eleições. Mas eu acho que é interessante ver agora se o efeito governativo não trará algum impacto... Porque nós estamos a falar também de eleitorados que são eleitorados urbanos. Então, essencialmente, é um partido que tem implantação a esse nível. É um partido que tem implantação, até pela sua génese, em população mais escolarizada. Portanto, foi criado também a esse nível. E, portanto, são pessoas que discutem e que estão informadas e que não vão num voto de... Clubista. Clubista. Clubistas. Clubistas. Vão, se calhar, refletem sobre a importância de ter um partido com estas características eventualmente próximo do governo. Portanto, eu acredito no discernimento dos eleitores. Eu acho que nós temos de trabalhar para esse sentido e não apenas naquela de que se é vermelho ou verde ou se... Sim, cada vez mais é importante avaliar e acreditar que o eleitor vota conscientemente e que avalia bem os projetos dos partidos. Nós, há 11 dias, tivemos eleições nos Estados Unidos na América, estamos com muito pouco tempo, mas eu não queria deixar de passar esse programa sem ouvir a vossa opinião sobre a importância dos resultados das eleições nos Estados Unidos, quer para a nossa comunidade imigrante, quer para a própria reeleição de Donald Trump numa próxima corrida eleitoral. O primeiro dado importante e muito telegraficamente... Tem que ser muito telegrafica. Tivemos congressistas de origem açoriana, senadores de origem açoriana, eleitos ou reeleitos. Significa que a comunidade portuguesa continua a ter, a vários níveis, quer a nível federal, quer a nível estadual, fortes e significativas representações nos congressos, no congresso federal e nos congressos estaduais, o que é importante para afirmarmos a presença portuguesa para a nossa comunidade e para mantermos esta ligação que todos nós motivamos com os Estados Unidos. Primeiro sinal. Segundo sinal, os americanos nas eleições não deram um sinal claro do que é que pretendiam. Eu creio que foram parcimoniosos nos resultados porque deram a maioria, reforçaram a maioria republicana no Senado e alteraram a maioria na Câmara dos Representantes, na Câmara Baixa. Viraram ao contrário, viraram de uma vez a Câmara Baixa. Exatamente. Mas aparentemente essa situação pode não acontecer do reforço da maioria no Senado porque, como foi notícia, foram recontados votos em três estados. Portanto, no Arizona, na Flórida e no Mississipi e o Arizona virou, afinal, para democrata e os outros dois vão ser refeitas as eleições, ou seja, vão repetir as eleições. Ou seja, neste momento está a 47-51, pode votar outra vez aos tais de 49-51. Quero votar. Quero votar o que havia. Portanto, aí não há reforço nenhum. Agora, há um reforço, claro, que se formos ver em termos de percentagem de votação, o que é estranho é que com 47 senadores neste momento eleitos pelo Partido Democrata, a votação dos Democratas foi 57.3% para o Senado e a votação dos republicanos foi 41%. Portanto, ou seja, o problema está, é o peso político depois dos Estados na composição do Senado. Mas isso as regras são iguais para tudo. Só que no passado... São dois senadores por Estado. Sim, só que no passado, no passado em que o Senado, portanto, o Senado anterior, o Senado que estava, estava com 51% de votação dos republicanos e 48% nos Democratas. Eu penso que também é importante aqui referir que há uma diversidade maior na Câmara de Abaixo, portanto, na Câmara dos Representantes. Há uma presença, desculpem-me, mas repetir, maior de mulheres. Sei mulheres que foram eleitas em 435 lugares e há, sobretudo, mulheres que vêm de origens diferenciadas, nomeadamente mulheres que vêm do mundo das tribos, portanto, das tribos... A concursista mais jovem é uma mulher que tem 29 anos e vem de 9 a 8. Não ias deixar de falar dessa senhora de 29 anos. Também há mulheres muçulmanas, que também é a primeira vez que estão representadas na Câmara dos Representantes. E, obviamente, também não podemos esquecer os nossos representantes de naturalidade portuguesa ou de origem, da ascendência portuguesa, nomeadamente a Lori Tarn, da Massachusetts, que foi eleita. Meus senhores, o tempo é o único inimigo que ataca fugindo, não é? Já, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Com certeza, vamos poder voltar novamente a este assunto em próximos programas. 100 anos depois de assinada a Paz no final da Primeira Guerra Mundial. Nós lutamos para a semana. Conte connosco e, até lá, haja saúde. Música Legenda Adriana Zanotto